Mike, no vídeo de hoje a gente vai fazer um negócio bizarro, moço A gente baixou um mod da versão 1.7.10 do Minecraft Que adiciona mais de 20 tipos de monstros e animais malucos e completamente bizarros no jogo Exatamente, moço Tinha uns mobs muito estranhos, porco que andava de duas pernas Tinha uma galinha villager E tinha um villager, moço, que parecia uma aranha, velho, era assustador Exatamente, moço Agora veja a nossa aventura nesse mod bizarro e perdido e esquecido do Minecraft E lembrando de dar joinha, galera, e vamos Mike, então você tá preparado, moço, pra conhecer um dos mods mais bizarros do Minecraft A gente tá aqui na versão 1.7.10, essa versão antiga que se eu não me engano foi lançado lá em 2015 Pra mostrar e jogar com esse mod maluco do Minecraft Que adiciona mais de 25 tipos de mobs malucos e completamente bizarros, filho Por favor, não instale esse mod, nunca joga esse mod A gente fez isso e eu já tô me arrependendo porque eu já tô vendo aqui em volta e o mundo é bizarro É, eu tô vendo aquele porco ali andando de duas espadas, que maluquice é essa, velho Aquilo lá até que é normal, filho Olha isso aqui, Mike, porque tem um porco segurando uma flor E lá no fundo, Mike, tem uma espécie de porco diferente Que parece uma aranha Que o braço gira e tem mamilos O mamilo que gira também, olha aqui Mike, isso aqui é um dos negócios mais bizarros que eu já vi na minha vida, moço Qual que é o propósito e o sentido de um animal desse existir? Eu sei, eu sei A gente matar eles, porque esse aqui é muito feio Olha lá, não consigo olhar? Ele é intangível, Mike Até, olha lá Você desconfigurou ele, velho Você desconfigurou ele Mas pra essa aventura a gente chamou nossos amigos, moço, eu já queria mostrar uma coisa Esse mod é tão maluco, moço, tão bizarro Que olha só, fi, duas coisas diferentes Existe o minério de biscoito Nossa, dá pra quebrar rapidão Olha, e tem biscoito Ah, comida infinita, hein Ué, eu ganhei uma calça Você ganhou uma calça? Ué, uma calça de terra? Tá vendo, Mike? Não, esse mod já começou a bizarro demais, velho Tá muito louco, moço E olha aqui, ó Pra completar a bizarrice Olha quem que a gente tem aqui, fi Um altar maluco que está pra nascer Maria Juanita Maria Juanita, nossa Nasci Ué, você não é Maria Juanita? Ah, achei que era Ué, até o Gozeiro tá aqui O Gozeiro tá aí também Tá escondido, tá escondido Moço, quem lembra dessa senhora aqui? Quem lembra dessa donzela aqui? Quem lembra desse ser? Você lembra? Claro, ué, você tá louco Você acha que eu ia esquecer dessa beldade aí? A Maria Juanita foi a primeira deusa Você é a mãe da deusa A mãe da deusa Vamos então jogar Minecraft, galera Ver que mobs a gente consegue encontrar aqui Tem muito mob maluco pra gente encontrar E além de mob maluco pra gente encontrar Também tem coisas bizarras Tipo o minério de biscoito que a gente encontrou Ou até mesmo a calça de terra que o Mike pegou Então é bem doido isso aí Quero pegar o cédio completo de terra Esse é o meu objetivo de vídeo O que que eu vou fazer? Tô louco aqui, Mike O que que eu vou fazer? Tô fazendo o que? Aqui, ó, aqui, ó Vem, 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 vem Uma espada de terra? Eu fiz uma espada de terra Nossa, nossa É muito forte Isso, mas quebrou em dois hitos Mas aquele é muito frágico Ainda bem, quebrou O Sinan é muito poderoso Galera, olha isso aqui Olha isso aqui na minha mão Picareta de terra Que eu vou te dar um presente Esse é mais forte que a de pedra Ele é forte Ah, mas eu quebrei duas pedras E ela quebrou, velho Qual que é o sentido De uma peça dessa? Mas a terra A terra, ela é um pó, né? A gente perdeu A terra é um pó, gozeiro Tem que você querer me dar, Remara Remara quer me dar um presente, velho Dar um presente aqui, ó, Mike Vindo diretamente dessa mulher Que está aqui em cima ao meu lado Tá vendo? Que isso? Essa aqui, ó Já iniciamos, hein Já iniciamos A deusa Peraí, Mike Segura aí, ó Segura aí, ó Segura esse presente aí A deusa gordinha A deusa gordinha Que isso? Meu, não sei porquê Mas esse mod adiciona A fat chicken Que seria uma galinha gorda, né? E aí seria Pode usar esse trem, pode usar esse trem, Mike Ué? Que matou Cripe o botão direito Que você tem no chão, filho Caraca! É a fé da deusa? Nossa, que é a minha nova espada, então Vou até abraçar esse animal aqui, ó Vou até abraçar esse animal aqui, ó E pedir ajuda pra ele Me abraça Me salve esse mundo aqui Me salve esse mundo aqui Ué, tem rupi aqui Esse minério não é minério proibido do Minecraft? É, é, Mike Mas a gente está utilizando o mod proibido do Minecraft Então automaticamente tem um negócio proibido aí Ah, que que é aquilo ali, pê? Que os porco brigando, pê? Aquele no mar ali, ó Ó, ó Ele vindo lá, tá vendo? Olha lá, olha lá Quem tá bravo? Que que você tá violento, hein, bro? Você tá violento? Olha lá! Olha lá! Olha lá! Aí você ferrou, hein, Mike? Ué, foi impedir a briga, né? Você acha que eu vou ver uma briga dessa e deixar rolar? Você tá maluco? Você tá louco aqui? Se eu não me engano, esse borco aqui Se você clicar com o botão direito Ele troca itens com você Oito carvões e um isle of ender Dá até pra zerar o Minecraft O que que você está dizendo a zerar o Minecraft? Jô, esse cara tá louco Eu me recuso a zerar o Minecraft Eu acho que esses modos aí Eu vou dar uma olhada aqui Pra ver se eu encontro mais coisas bizarras por aqui Então, filho, isso é um cachorro quente, filho É um cachorro quente Vai um cachorro quente Dá pra perceber, velho É um cachorro quente Não, não, pera aí Você não quer domar ele? Calma aí Você quer matar um animal desse? Você quer um cachorro caramelo, velho Verdade! É tipo vira-lata, né? Isso aí é o símbolo cultural do Brasil Gente! Olha lá! Não! Isso! Tá bugado! Mas é pra ser assim ou ele tá bugado? Tá tudo bem, meu filho? Senhor, senhor, tá tudo bem? Tá tudo bem? Olha lá! Caraca, meu, não Não precisa nem falar mais nada Ah, esse mod é bizarro? Tá aí, ó Mano, eu quero a distância desse bicho aí Você sabe que o porco é um animal muito inteligente, né? Mais inteligente é cachorro, né? Ah, não Aí você tá de nada É sério, velho Tô falando Ele tá na categoria acima do cachorro Nunca teve Eu achei umas vacas que andam com duas patas ali na... Aquelas vacas tão conversando ali, hein? Eu achei uma vaca E aí, tranquilidade Olha, também troca item Olha! Eu troco a carne por picareta diamante, velho Caraca, 11 carnes esquentadas por uma picareta diamante? Não faz sentido não, hein? Peck, vem cá, Peck, pra te mostrar algo Olha aqui O que tem aqui em cima? Ah, eu vi isso aí, Igor É um bicho bizarro, né? Esse aqui não tem no Minecraft É como se fosse um blazer, né? Vou matar ele pra ver o que ele droga Ele é um blazer, mas ele é amarelo, né? Olha, ele droga a carne Gente Gente, olha isso aqui Isso aqui É uma galinha com perna gigante e vaca Isso aqui é a prima da Maria Juanita Isso aqui é o Mario Juanita Nossa, esse aí é amato soado, hein? Você tá maluco Eu não conheço, hein? Eu acho que tá começando a uma EDC, galera E agora o bicho vai pegar Porque vai começar a surgir agora os mobs agressivos diferentes E aí tá bom, hein? Gente, vem cá Então, eu vi isso aí, Mike Isso aí é um porco metade morto, metade esqueleto? É tipo isso? Eu acho que é, velho Olha só Esse porco é até meio bonito Nossa, matou ele, coitado Gente, tem um fogo na floresta É uma ovelha que voa? O que é isso? Parece uma ovelha gash É blazer, é blazer Vou ter que pegar essa ovelha Mata ela, mata ela Boa Te pincar agora Não, não, não O sugu, sugu, sugu O que é isso, velho? É uma aranha village É uma aranha village Cuidado Dropou uma carne maluca, mano E o músculo dele, velho Que que é isso? Você viu ele andando, Mike E tipo assim, a pata dele, no caso Eram os braços dos villagers lá Sei lá, tinha vários Mano, isso tá bizarro É que vocês não viram? O principal Não o principal O outro que eu encontrei, gente Olha ali, ó Nadando ali O Creeper nadando, fi Mas não é o Creeper comum, não, hein? É um Creeper galinha É o Creeper Juanito, fi? Isso aí é o Creeper Juanito É bonzinho, é bonzinho Chega pra quem tá aqui É esse, gente É muito bomzinho, não Parece um homem aqui É o Cookie Monster É o Cookie Monster esse aí, não é? Eu comi o músculo lá Daquele villar de aranha Que você matou E fez mal pra mim, hein? Também você comi Como a criatura daquela lá Você tinha que morrer Era passar mal Cuidado, cuidado Vídeo de mato Vídeo de mato Não chega perto dele, não Então, esse villar Não, Mike Eu acho que esse aqui Talvez... Meu Deus do céu Ah, tá sim, fi Cadê ele? Ele deu o TP Ele deu o TP Ah, ele tá aqui, ó Ele tá aqui, ó Ele não consegue entrar na água Eu vou bater Vai, a gente vai batendo nele, Mike O villar sumiu, velho Então, mas ele tinha um outro Enderman Que eu vi aqui, ó Olha que do Enderman Aqui, ó Então, mas esse Enderman Eu acho que ele é do Bango Porque ele é como se fosse uma galinha Tá vendo? Ai Não é muito bem não, hein? Não é muito bem não Gente, não é do Bango Gente, não é do Bango Gente Não é do Bango Põe o Enderman Normal Gente, calma aí A gente tem que fazer um negócio Vamos ficar full terra É full terra Galera, vocês não conseguem me encontrar Impossível me encontrar Você tá camuflado aí? Nossa, Mike Não tô te vendo, Mike Caramba Ô, Mike Você tá camuflado Ainda mais com a skin do Steve Fica mais camuflado ainda, hein Galera, full terra estou Posso ser sincero? Eu me sinto muito mais seguro agora Ó Ó Caraca, deu duas barrinhas de armadura Forte pra caramba Olha o que eu achei aqui Olha o que eu achei aqui embaixo Olha o que eu achei aqui embaixo, Mike Olha o que eu achei aqui Que alegria Famoso biscoitinho, hein Biscoitinho, filho Minério de biscoito, alimentos Vocês já ajudam Tem umas criaturas aqui Tem uma criatura aqui Meu Deus Que susto, velho Ó Outra galinha gordona Pra mim a galinha gordona É um dos animais mais Ah não, gente Por que vocês fizeram isso? Bozão, não Né, velho Galinha gordona é um dos mobs mais legais do Minecraft Caraca, que 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 isso aqui? É verdade Gente, aquele bicho, aquele bicho Ô, filho, eu tenho uma dúvida Essa galinha que você está utilizando aí pra dar os raios Não é aquela galinha do Crossy Road Aquele joguinho do celular? É, acho que é mesmo É aquele jogo de ficar atravessando a estradinha, né É, então, parece que é Galzinha Gente, vem cá, vem cá Não, não, não Olha isso aqui Não, não, não Não, limites, limites, limites Limites Isso aqui excedeu, hein Nossa senhora Essa galinha village aqui, Mike Tá me lembrando Aquela lá do mod do Ultimato Ela bota esmeralda, vocês viram? Bota esmeralda Bota esmeralda Caraca É a galinha do Ultimato mesmo Olha, que legal Mas a do Ultimato era mais bizarra ainda Na real, essa aqui é a mais bizarra A do Ultimato era a mais engraçada Tem como jogar esmeralda, galera Como se fosse um ovo Verdade, Gu Que bizarro Será que dá só a galinha? Mike, vamos ver se a gente consegue pegar várias esmeraldas aí E ver se a gente consegue fazer uma galinha surgir Beleza, galera A gente ficou aqui um tempo recolhendo várias esmeraldas Vamos ver se a gente consegue spawnar uma Vamos ver Oh, surgiu Caraca, que que da hora Caraca, mas a cabeça continua no nosso tamanho, né? Caraca Eu achei mais um O que que é isso aqui? Isso aqui é o... Mas isso é Deus, Mike Que bicho é isso? Oi, oi, o que é o que é esse bicho? Que que é isso? Estranho, velho Caraca, esse bicho aí é bicho de creepypasta, hein, meu Gente do céu Esse aqui é um coelho de pé? Que que é isso? Esse aqui é tipo um ursinho de pedaço Dá pra falar com ele Ele tá andando, ele tá defendendo O que que é isso? É tipo um pet? Eu acho que é tipo um petzinho, velho Gente, posso ser sincero? Sincerão? Pode Você matou o pet? Você é louco, hein, filho Você não é sincerão, hein? Eu achei ele horrível Eu achei ele horrível Todos são bizarros, filho Todos são bizarros E a gente, se não me engano, já visitou e conheceu praticamente todos E é muito legal, moço Jogar esses mods antigos do Minecraft Porque é bizarro o que a galera fazia naquela época Os negócios muito malucos Que hoje em dia o pessoal não faz mais, hein? E eu queria que eles fizessem novamente Porque é engraçado, hein? Imagina você tá andando no Minecraft E você encontra essa galinha gordinha aqui E achar engraçado Olha as filhas Essa galinha gordinha Olha as filhas Olha as filhas Olha as filhas Olha que bonitinha Mas calma aí Se as filhas já nasceram assim Quer dizer que ela não é gorda É o jeito que ela é É verdade Às vezes os ossos dela são mais largos, entendeu? Ela é uma galinha bloca Mas é isso, galera O primeiro vídeo vai ficando por aqui E se você gostou desses mobs estranhos aqui no Minecraft Já deixa o... Que isso? Que isso? Já deixa o like Você não fez isso sem cabeça Não, não, não Não, não Não, não Isso aí é uma pôa matar Pôa matar Então é isso, galera Fala Tchau Tchau